Em Curimatar, o apoio do Sebrae através do projeto Transformar Juntos Piauí facilitou a criação de novas empresas. Curimatar é uma cidade que, graças a Deus, nós colocamos ela dentro da normalidade. E hoje nós temos indústrias em Curimatar, que é a grande aqui, questão de calcário, que abastece o solo do cerrado piauiense, mas os pequenos, que é a questão de artesanatos. Lá nós fizemos agora o aniversário da cidade, e onde nós podemos colocar ali em instantes 13 pequenos produtores para fazer a apresentação dos seus produtos. Em Francinópolis também. É de suma importância, porque formaliza as micro e pequenas empresas, e assim o município pode adquirir dessas empresas, e assim vai incentivar o comércio local, o dinheiro circula no próprio município, gerando renda para a população. O evento agrega o Fomenta e o Piauí Mais Simples, iniciativas do Sebrae, que ajudam na inserção de micro e pequenas empresas nas compras públicas, e na modernização do ambiente de negócios. Através de capacitações, palestras, levando conhecimento para o poder público municipal, a fim de que possa incentivar o empreendedorismo local. E aqui nós estamos com vários parceiros juntos, que é, vou citar aqui como exemplo, a vigilância sanitária, o corpo de bombeiros, a junta comercial. E através dessas ações, nós buscamos incentivar o empreendedorismo local, para que as pequenas empresas se destaquem, e assim possam ter uma atuação forte em cada município do Piauí. Para crescer no mundo corporativo, não basta ter uma excelente ideia ou dinheiro para investir. É necessário também ter todo o apoio, o suporte necessário, para que todas as etapas de crescimento e de desenvolvimento da empresa possam ser cumpridas. Além da inovação, do investimento na hora certa, é preciso também ter parceiros que ajudem a desburocratizar todo o processo. É isso que o projeto Transformar Juntos, do SEBRAE, faz. A junta comercial ajuda principalmente legalizando a documentação, recebendo o empresário, e até então o empresário via junta, como sendo um órgão cartorial. A gente já não é mais um órgão cartorial. Hoje nós ajudamos o empresário, fomentando serviços diferenciados, facilidades, interferindo em relação até recursos dentro do próprio país, então não só no Estado. Por determinação do nosso governador Rafael Fonteles, a gente tem cada vez mais amparado esse empresário. A gente tem sentido as dores desse empresário, e indo atrás de resultado para ele. O resultado positivo para nós é exatamente isso. Cada vez mais empresas se instalando no nosso Estado. A solenidade de abertura do evento Transformar Juntos Piauí reuniu gestores, empresários e representantes de órgãos do governo. Fornecendo informações para as compras públicas municipais, desburocratização, cooperativismo, marketing, desenvolvimento de lideranças, vários eixos temáticos trabalhados no projeto Transformar Juntos, no Cidade Empreendedora, que busque incentivar o empreendedorismo local e melhorar o ambiente de negócio em cada município do Piauí.